Bom dia, bom dia, quarta-feira Vou mostrar pra vocês aqui Rapidinho o ferramental que chegou ainda Tem mais pra chegar Comprei esse torninho aqui pra botar nessa bancada Que eu vou forrar ela E aqui esse torno vai ficar só pra mexer com caixa de direção hidráulica Mecânica, elétrica A talhazinha que eu comprei Tá aqui Vou fazer o suporte hoje A gente já botou o suporte aqui Já pra começar a botar esse motor Desse Versa pro lugar E o do C3 também, como eu falei Eu não trabalho mais com motor Essa vaga aqui eu comprei a talha Que é pra me mexer nos meus carros, na reforma dos meus carros Mas eu vou aproveitar pra poder botar logo Esses motores do lugar Que se ficou de 2019 Comprei aqui também Uma lixadeira nova Tava precisando da lixadeirazinha nova Vou tocar aqui A do amigo Bruno aqui Que já se acabou Eu ajudei ele a acabar com ela também Mas agora tem uma nova aqui pra meu amigo usar Show de bola A mascarazinha de solda aí Pra fazer meus serviços também Comprei aqui essa máquina inversora aqui também Que é uma máquina de solda Show de bola Ferrão de solda aqui bruto Pra fazer a solda dos motores de escova Do motor de arranque Alternador Agora a solda vai ficar melhor Do que eu já ficava antes Comprei esse carregador de bateria aqui Que eu pensei que o carregador de bateria Era mais ou menos o tamanho da máquina de solda Quando chegou aqui parece até de brinquedo Aí tá chegando o resto das peças aí Comprei também Uma ferramenta pra teste de induzido Tá chegando devagarzinho O pessoal vai entregar a mercadoria aí E vou mostrar pra vocês aqui o que eu fiz O que acontece Essa ferramentazinha aqui Essa bombinha de teste de arrefecimento Dá que teste Só que começou a dar muito vazamento Muito vazamento Não segurava pressão Às vezes acabava me enganando no diagnóstico Achava que era problema no sistema de arrefecimento do carro E não era Então o que eu fiz galera Aí de repente alguém pode Pegar a ideia também Eu peguei a estampa Dessa ferramenta Comprei os bicos de engate rápido Fiz as roscas Cravei nas tampas Tem algumas tampas aqui Que ainda Ah no caso essa daqui Essas daqui ainda vou fazer ainda Que isso aqui vai dar um pouquinho mais de trabalho Por causa do metal aqui As outras são de plástico E o bico de engate rápido aqui Com manômetros Aqui uma válvulazinha Show de bola Eu ia aposentar essa aqui Mas aí qual a ideia que eu tive galera Eu tive a ideia de cortar onde estava vazando Botei um outro engate rápido aqui Porque o que acontece Sempre tem um espaceiro de oficina Não existe concorrência Tem um espaceiro de oficina E às vezes eles pegam essa ferramenta comigo emprestado E ele não tem compressor Então pensando neles A bombinha está boa E eu fiz aqui Como vocês estão vendo O engate rápido Eles vão botar lá no sistema de arrefecimento do carro Também serve para poder fazer a sangria De freio É o que a gente vai fazer nesse carrinho aqui Eu vou mostrar para vocês E como ele não tem Muito deles não tem compressor É só chegar aqui Deixa eu botar aqui Olha lá Está engatado Eles vão bombear Aqui E através aqui Ele vai ver a pressão A pressão tem que ficar aqui em 2 bar Para poder fazer o teste Como eu falo gente A gente que tem oficina Não existe concorrência Existem parceiros Nessa vida É um precisando do outro Não é porque eles não tem compressor Não tem uma ferramenta Que eu nunca precisei desde Preciso de alguma coisa Vou lá Eles tem Eu não tenho aqui É sempre aquela troca de informação De ferramental Essa vida É um dando o braço O outro E as duas mãos Para carregar o corpo Certo? E esse daqui Deixa eu pegar a ferramenta Para mostrar para vocês Cadê a ferramentinha? Está aqui O sistema De freio do carro Está bem contaminado Olha Está no vermelho já Então Vou fazer a sangria desse carro Utilizando a ferramenta E volto com o vídeo Para vocês Está ali A mangueira Que vem do compressor Né? Ela desce Engate rápido Na ferramenta Tu abre a válvula aqui Está lá Um bar de pressão Deixa eu ver Esse Olha lá Está vendo? Está lá Olha o foco Que não está nos ajudando aqui Um bar de pressão Reservatório limpo Pode trocar Esse barulhinho de ar Porque está vazando Aqui nessa mangueirinha Aqui Mas não é lá na tampa Não Aí possivelmente O pessoal vai questionar Pô Mas o problema Do fluido de fecundo Contamina na umidade Pô Será se a umidade Do compressor Não está vindo Para o sistema De arrefecimento Não É justamente por causa disso Aqui Porque eu tenho um filtro Aqui Toda a umidade Fica aqui dentro Desse filtro Então quer dizer Esse filtro Já é justamente por causa disso Porque como eu pinto o carro também Para não passar a umidade A água que sai do compressor Para dentro da pistola de pintura Para a periomática As ferramentas Principalmente para lá Também não vai passar Entendeu? E na ponta lá A gente Agora vai nas rodas Vamos abrir a sangria Eu só não vou deixar Muito tempo esse vídeo Para não ficar muito grande A gente vai botar Essa ferramenta aqui Samurai Só botar no bico da sangria Abrir a sangria E a própria pressão Do De um bar aqui Que vem do compressor Vai evitar que você Fique lá dentro Bombando o freio Né? Antigamente o pessoal Ficava bombando o freio Na verdade Essa ferramenta aqui Eu fiz ela para o sistema De arrefecimento Né? E estou utilizando ela aqui Para fazer a sangria De freio Mas para fazer a sangria De freio Mesmo Legal Aqui no No freio Está sendo provisória Para fazer a sangria De freio Eu vou fazer uma com tubo Né? Que aí eu vou armazenar Fluido de freio Com engate rápido E poder mandar para cá Porque A diferença que essa aqui Quando acabar o fluido Aqui não posso deixar Abaixar muito Eu vou ter que tirar Abaixar de fluido Né? Ligar de novo Ali a ferramenta E abrir a pressão De novo Em um bar Não deixa passar de um bar Tá galera? E a ferramenta certa Mesmo para isso Ela já vem armazenado Fluido Dentro da tubulação Então conforme a pressão Joga para baixo Vai abastecendo O reservatório Show de bola? Vamos que vamos Depois que voltar Saiu Vamos ver como é que ficou A contaminação do fluido Já sangrado Agora vamos ver aqui A contaminação Aqui do Do sistema Zero Ó Tá aí ó Sistema de freio Sem contaminação Nenhuma 100% É mais para poder mostrar A dica da ferramenta Para vocês Que semana Eu acho que não vou ter Mais tempo Para poder botar Vídeo Né? Os pistãozinhos Aqui do Já está encamisado Já Montar esse cabeçote Tem ali os carrinhos Para montar o motor Que eu fazer o suporte Ali Aqui é a ferramenta ninja Né? Entendeu galera? Não tem errado Vai lá na ponta Da sangria No bico Colocou Abriu a sangria Que a ferramenta Ela faz o serviço Como se tivesse Alguém bombando O freio Para você Ó A própria pressão Vai manter Vai jogar o fluido Para baixo Fazendo com Com que saia Pela sangria Depois só vem Retorna Reabastece de novo Depois que eu fizer A outra do sistema Mesmo poder Ver o freio Fazer a sangria Do freio Aí eu mostro Para vocês A próxima ferramenta Valeu? Valeu galera Mais uma dica aí E fui Calota brada Bom que vamos